Gente, eu tô aqui, de certa forma, até pra dar uma satisfação pros grupos de WhatsApp. A questão de carnaval, a gente vê a polêmica. E desde já eu tenho que contar pra vocês que o direito de criticar ou de certa forma falar que tá certo ou errado justamente é do eleitor, é daquele que paga os seus impostos. Uma coisa que eu quero deixar bem claro pra toda a comunidade é o seguinte, não existe recurso direcionado a carnaval, isso não existe. Da mesma forma que nas nossas casas não existe dinheiro pra gente gastar em carnaval, a gente tem que tirar do orçamento mensal. Se eu ganho mil reais e acho que eu tenho que gastar os mil no carnaval, é um direito que eu tenho. Da mesma forma é a prefeitura, ela tem uma arrecadação anual, essa arrecadação é uma arrecadação que ela precisa ser gasto, tanto na saúde como na educação, como na manutenção da cidade, manutenção de estradas e manutenção da prefeitura, manutenção da nossa cidade, na geração de benefícios pra comunidade. Mas da mesma forma eu vejo e acho que é importantíssima a realização do carnaval. Deixar claro a todos vocês que eu, muito mais do que muitos, sou favorável à realização do carnaval, sou a favor. Campina Verde não pode ficar sem o carnaval. Mas a gente vê as especulações se vai ter ou não o carnaval. Essa questão de ter ou não o carnaval não é prerrogativa do vereador. O vereador não faz carnaval, certo? Eu como vereador não posso fazer o carnaval. A função de realizar o carnaval ou não é do prefeito. O prefeito é que determina se vai ter o evento na cidade ou não, certo? Não sou eu o vereador. O que a Câmara faz? Dentro de um orçamento anual, ela analisa o que pode ser gasto com o carnaval ou não. Levando em consideração um levantamento que a gente fez, que foi gasto no ano de 2015, 400 mil reais. E no ano de 2016, 500 mil reais. Onde teve dez bandas na avenida, a gente chegou a uma conclusão que Campina Verde, sendo uma cidade que tudo que você leva ao conhecimento do executivo, ele entende que a cidade está em dificuldade e não pode realizar, a gente decidiu, a Câmara de Vereadores, a maioria dos vereadores, em determinar uma quantia para ser gasto com o carnaval. Qual que é essa quantia? A gente entendeu que 500 mil seria uma quantia que daria para fazer um carnaval de qualidade para a nossa cidade, certo? Quando a gente viu a cidade do Prata anunciar um carnaval de uma qualidade boa, com 450 mil e Iturama com 500 mil, chegamos à conclusão que a nossa cidade é uma cidade que a arrecadação é menor do que as cidades vizinhas. Então, 500 mil estaria de bom tamanho, certo? Isso é a nossa função como vereador. Então, liberamos no orçamento esse ano 500 mil para a prefeitura gastar com o carnaval. Como ela vai terceirizar esse carnaval para uma outra empresa fazer, geralmente a área comercial também fica para a empresa explorar. Com essa área comercial, que é um aluguel numa barraca para venda de bebida, venda de comida, camarotes, essa empresa deve chegar à arrecadação a mais de 600 mil reais. Então, a gente acha que é necessário só esse valor para fazer o carnaval. Então, a gente liberou. Eu sou favorável à realização do carnaval em 2018. Se fizer o carnaval, eu vou estar lá todos os dias prestigiando. Sou a favor do carnaval. Mas eu quero deixar bem claro. Quem realiza um carnaval na cidade de Campina Verde, quem tem o poder de falar que vai ter e que não vai ter, é do prefeito municipal da cidade. Então, o prefeito é aquela pessoa que é o gestor da cidade. Ele é o administrador. Ele é quem decide se vai ter ou não o carnaval. Isso é o que determina a lei. Então, o que a Câmara faz? Ela analisa o limite de gasto. E a gente limitou para o carnaval 500 mil reais. Para as outras festas anuais, que tem festa do folclore e qualquer outro evento, igual eu ouvi o pessoal falar, tem festa do idoso que faz parte da Secretaria de Assistência Social, nem é da Secretaria de Cultura. O que é cultura? Seria os eventos culturais que a gente tem na nossa cidade, é a realização do carnaval que a gente estipulou em 500 mil reais, certo? Agora, a festa da cultura, que seria a festa do folclore, essa festa nem está relacionada a esses 500 mil. A prefeitura tem direito de fazer uma outra festa grande. O orçamento é amplo. Ele chega a 1 milhão e 400 mil, certo? E, inclusive, a festa de Réveillon, ela está ligada à cultura. E não foi feita. Era uma festa que podia ter feito com 20 ou com 30 mil reais, mas o prefeito não teve intenção de fazer a festa de Réveillon. Quem não fez a festa de Réveillon? Foi o prefeito. Por quê? Ele entendeu que não era necessário, a população não merecia. Eu já acho diferente que a população tanto merecia a festa de Réveillon, que podia ter sido feita igual os prefeitos anteriores. Fez a festa gastando 20 mil reais com a tema de fogos, e é onde a população teve a oportunidade de passar o final de ano na praça com seus familiares, da mesma forma. Ele tem a obrigação, isso é a obrigação com a população de Campo da Réveillon, de realizar o Carnaval de 2018. O que ele não pode é querer levar vantagem em cima de um Carnaval. Porque o ano anterior, o que aconteceu? O prefeito fez um Carnaval onde ele legou que o prefeito anterior deixou uma prefeitura endividada com mais de 15 milhões. Passou um mês de mandato, em fevereiro ele fez um Carnaval, gastou mais de um milhão. Então ele entrou em contradição. Se realmente o prefeito anterior deixou a prefeitura endividada, não tinha dinheiro pra nada, como ele conseguiu levantar um milhão pra realizar o Carnaval logo em fevereiro? Isso foi assunto polêmico, onde ele contratou bandas que valiam 10 mil reais por mais de 80 mil reais, um aluguel de um palco, que a gente aluga pra uma festa de exposição por 10 mil reais, e ele chegou a pagar mais de 120 mil reais no aluguel de palco. Então, resumindo, houve um desvio de verba, por isso a Câmara entendeu. Ela entendeu o quê? Que perante a isso que aconteceu, a gente devia e deve e foi fixado um valor pra ser gasto com o Carnaval, que é os 500 mil reais, que com certeza a empresa que for vencedora da licitação, ela vai poder explorar também as áreas de aluguel de barraca, camarote e tudo, isso vai ultrapassar os 600 mil reais. Com 600 mil reais, dá pra fazer um Carnaval de qualidade pra Campina Verde, aonde? As famílias campinaverdenses precisam de segurança para poder descer pra avenida com seus familiares, com seus filhos, pra poder festar e aproveitar do Carnaval. E com certeza eu vou estar lá todos os dias, eu com a minha família, com meus filhos, com meus irmãos, com as pessoas que rodeiam a nossa família. Então é o seguinte, sou favorável mais uma vez, eu tenho que deixar claro pra população, sou favorável ao Carnaval, precisa de ser feito. Mas essa responsabilidade de não fazer, justamente é do prefeito Fradique. Ele que tá pregando na cidade, que se não for com um orçamento solto pra ele gastar à vontade, ele não vai fazer. Essa semana a gente ainda reuniu com todos os vereadores da bancada do prefeito, é a nossa, numa mesa redonda, e os vereadores corta-passo, o vereador Marquinho, que é o Marcos Roberto, deixou o Fradique, ou se libera o orçamento, ou então ele não faz. Ele entrou na justiça pra derrubar a sua emenda. Então, tá determinado, hoje a gente, na próxima terça-feira, vai ter uma reunião na Câmara, aonde? A Câmara Municipal tá liberando 500 mil pra realização do Carnaval. A obrigação de realizar o Carnaval não é da Câmara Municipal, não é dos vereadores, a culpa não é de nenhum dos vereadores, nenhum dos 11 vereadores. Se deixar de realizar o Carnaval de Campina Verde, a culpa e responsabilidade é do prefeito Fradique, Gurita da Silva e do seu vice. Eles, sim, são os administradores da cidade, e têm responsabilidade com a população em realizar a maior festa popular que Campina Verde tem. Mais uma vez, deixar claro, sou favorável a um Carnaval, Campina Verde precisa, a festa tem que acontecer, o povo merece, certo? O que o povo não merece é o seguinte, é ficar sem remédio nos postos de saúde, sem um carro pra levar um paciente pra Barretas quando ele precisa, certo? As estradas, o produtor rural não ter condição de escoar suas produções, a cidade toda esburacada, né? Um transporte escolar deficitário, então isso é que a população não merece. Então a gente entende que numa cidade onde a arrecadação é pequena, 500 mil reais é o bastante pra realização do Carnaval. Então sou favorável, mais uma vez, eu vou deixar bem claro pra vocês. Quem tem o direito, né, de perguntar e de falar e querer saber da informação, justamente é vocês. É a comunidade, eu não importo, né, eu vejo as críticas nos Facebooks, no grupo de WhatsApp, não importa, pra mim, passo outro dia, eu acho que pra mim aquela pessoa é uma pessoa normal do meu quadro de amizade, não fico com raiva de ninguém, até porque eu como agente político, eu tô preparado pra isso, pra receber as críticas. Mas dentro da minha consciência, eu como vereador e representante do povo de Campinas Verdes, em especial dos pais de família, que é aquelas pessoas que quando precisa levar o seu filho no atendimento médico, é aquela pessoa que é mais sacrificada. Eu sinto na obrigação de limitar um valor, porque num posto de saúde não pode faltar remédio pra população, certo? Em virtude de uma festa que em cinco dias, né, ela vai acabar e na hora que ela terminar, os grandes vão estar todo mundo, né, com o bolso cheio e a população, né, com a mesa vazia. Eu acho que a gente tem que preocupar muito na cidade, eu falo pra todo mundo, eu, a partir do dia 3, eu fui empossado presidente da Câmara, e eu sou um presidente que eu sento na mesa pra discutir, né. Todo o prefeito, os vereadores da oposição, inclusive a gente já sentou nesse dia anterior, né, na mesa pra estar discutindo a questão de carnaval, né, e a questão de assuntos referentes à Câmara Municipal. Nessa próxima semana, né, com certeza, a gente já convocou a imprensa a partir de segunda-feira, né, vai estar cheio de informação na cidade pra população. Mas, deixa bem claro, 500 mil mais a arrecadação que a empresa pode adquirir vai ultrapassar os 600 mil. A gente entende que é necessário pra realizar um carnaval de qualidade na nossa cidade, somos favoráveis ao carnaval. E, mais uma vez, se não realizar o carnaval de Campina Verde, isso é em função de uma pirraça do senhor prefeito, porque a função e obrigação de realizar o carnaval é dele. Ele é o chefe do poder executivo do município de Campina Verde. Mais uma vez, quero agradecer, obrigados a todos e quero deixar à vontade pra qualquer pessoa que quiser me chamar no WhatsApp ou lá na Câmara Municipal quiser marcar um dia, eu tô disposto a sentar. A outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês é, moçada, que eu faço o que a minha consciência determina e eu, na qualidade de ir representando o povo, entendo. É necessária a realização do carnaval e se Deus quiser, o prefeito vai realizar, mas a gente tem que gastar de acordo com a nossa capacidade de pagamento. Muito obrigado a todos vocês.